Imagina o quarto do seu bebê lindo desse jeito, gente! Você que quer comprar direitinho da fábrica é passo a passo. Passo a passo capricha pra você, mamãe, vir aqui e sair satisfeita. Olha, gente, eles vendem tanto, vendem tanto, tá uma loucura. Eu tava conversando aqui com a Zinha e a gente tava comentando Poxa, final de semana, parece que todo mundo vem pra cá no final de semana. Aí eles querem te atender bem, atendem bem, mas é tanta gente que às vezes não dá pra dar aquela atenção que vocês gostariam de oferecer. Então você que quer vir durante a semana, com mais tranquilidade, venha, porque tem uma perua à sua disposição no metrô Tiradentes e na Estação da Luz. Isso, na Estação da Luz Trem, né? Tá, do Luz Trem, tá? De segunda a sábado tem a perua, é só ligar pra pegar o horário. E olha, tem uma promoção especial pra você. Quem vier pra cá na terça-feira, dia 21 de março, e quinta-feira, dia 23 de março, e comprar mais que 60 reais, ele vai fazer o seguinte, vai fazer em 3 vezes sem entrada ou 3 vezes no cartão, mas somente nesses dois dias, dia 21 de março, 23 do 3. E vamos aos preços, vamos lá. O que nós temos aqui? Um pagão de 3 peças, custo a R$ 2,50. Olha só. Eu tenho várias estampas e todas as cores. Tá legal, aqui a toalha com capuz. A toalha com capuz é R$ 4,90. Olha, R$ 4,90 pelo mesmo preço. Eu tenho um macacão em malha e atualhado a R$ 4,90. Aqui? Eu tenho um macacinho também curto a R$ 4,90. Esse aqui, ó, pele de carneiro. Esse daqui é imitação de pele de carneiro. É do RNLM a R$ 8,90. R$ 8,90. O plush também do RNLM a R$ 8,90. O conjuntinho capuz. O conjunto Rovitex, dos tamanhos 1, 2 e 3, saindo R$ 9,90, ele é aflanelado. Com capuz, sem capuz. E esse conjunto da Perone, eu tenho do R$ 4,00 a R$ 8,00, também a R$ 9,90. É uma beleza, gente. É passo a passo de segunda a segunda das nove. Ou melhor, de segunda a sábado das nove às dezoito. Domingo das dez às de sete horas. Endereço? É Rua General Flores, 164 do Borretira. E o telefone é o 222-3180. Vem.